Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o doutor Cristiano. Então vocês observaram sim que nós estávamos reprisando, reprisando o doutor Cristiano, né? Mas sempre tem uma explicação para tudo nessa vida. E agora ele vai explicar para vocês. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Boa noite a você. Boa noite a todos que estão em casa nos assistindo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu fico feliz que você está aqui ao vivo e a cores. Falando sobre mais um tema aí de grande importância no nosso dia a dia. Muitas dúvidas não só dos clientes, como dos prescritores também. Eu acho que é interessante trazer isso para cá. E é verdade. Você e a tua esposa, agora que nós temos a indústria, né? Então você hoje está levando o nome da sua indústria para outras cidades, né? E até o estado. E fazem muitos cursos. Eles participam de muitas situações para trazer aquele resultado para nós que precisamos de produtos manipulados e até os não manipulados. Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Depois a gente entra nos metais pesados. Sim, sim. Na verdade a gente vive num mundo onde as mudanças são praticamente diárias, né? Verdade. Então, tudo que você faz muito bem feito hoje, que está correto, amanhã pode ter mudança. E para isso a gente precisa se atualizar, né? Sempre. E nem sempre a gente aqui, no nosso mundo, a gente consegue obter todas as informações que a gente precisa. A gente precisa sair para fora, né? Tem. E as feiras, os congressos, é uma forma da gente estar buscando isso, né? Não só nas tendências nacionais que acontecem, mas como a gente trabalha com muita matéria-prima de fora, né? Então a gente tem relação muito com fornecedores de fora, né? Direto e indiretamente, né? Através da indústria, através da farmácia, através da nossa importadora, né? Então a gente precisa trazer essas informações para cá, para que isso possa nos ajudar, né? Eu sempre falo, a levar o que existe de melhor para o nosso consumidor final. Esse é o nosso sempre grande objetivo. E se tratando de metais pesados com toda a segurança, né? Então, assim, é isso que é extremamente importante, né? Porque hoje, na verdade, os problemas não estão só relacionados com metais pesados, né? Tem toda a questão microbiológica, as contaminações, as bactérias, os vírus que estão por aí. E eles estão presentes nas matérias-primas também. Eles estão presentes nas transportadoras, eles estão presentes nas centrais de distribuição, né? Então, por isso que a gente está sempre focado e dizendo para o nosso telespectador, para quem está nos vendo, para quem está no nosso dia a dia lá, da importância de realmente se ter um controle de qualidade, da importância de se ter profissionais capacitados, da importância de conhecer esse mundo, né? Da onde vem nossa matéria-prima, a origem e tudo mais, para que a gente possa garantir que aquele produto final realmente chegue no cliente com toda a segurança, né? E é verdade. Sempre se atualizando, porque a tecnologia avançou muito e está avançando. Exatamente. E se você não se atualizar, vai ficando para trás. Exatamente. Né? Então tem. E as falsificações, né, Tamir? Então eu procuro sempre citar isso, não só no nosso mercado, né? Mas assim, principalmente no nosso mercado, né? Eu sempre falo às vezes para os clientes, aquelas pessoas mais próximas, aqueles prescritores mais conhecidos, né? Eu acho que existe várias maneiras da gente economizar, né? Mas quando se trata de alimento e medicamento, é algo que muitas vezes não vale a pena economizar, né? Porque a gente sabe que realmente aquilo que é muito barato pode ter o seu preço no final. Então a gente compra matéria-prima, a gente tem toda essa noção de custo, de como funciona a importação e tudo mais. A gente sabe que quando a gente vai comprar, existe vários tipos, né? Eu sempre brinco, tudo tem uma primeira linha, que é um top, tudo tem uma linha mediana e tudo tem uma linha ruim, né? Então o mercado, ele está aberto para absorver qualquer coisa. Hoje, se você tiver uma empresa e você decidir trabalhar com tudo terceira linha, tudo ruim, você vai vender, né? Se você quiser trabalhar com coisas medianas, você vai vender. E se você quiser trabalhar com coisas tops, prêmios, também você vai vender, né? Então a gente sempre procura se posicionar, sempre procura se posicionar dessa forma, né? De tentar buscar o que existe de melhor. E para isso a gente precisa estar informado em relação a tudo isso, né? É, porque às vezes vende o produto de terceira, né? De terceira linha, mas com valor de primeira linha. Exatamente. Esse que eu, porém... Nós estamos falando de alimento e medicamento, que são produtos que têm relação direto com a saúde, né? Então tem muita coisa que depois de ingerido não tem volta, né? Então quando a gente fala em metais pesados, por exemplo, a gente está falando de substâncias, e aí existem dezenas delas, né? Que realmente pode ficar no seu organismo por anos. Promovendo estragos enormes, né? E mesmo você fazendo lavagem, querendo retirar, você não consegue mais, né? Então assim... Fica impregnado. Exatamente. Isso não vai acontecer num contato, né? Uma passada de batom, por exemplo, uma cápsula de ômega 3, por exemplo, não vai te provocar isso. Mas quem usa ômega 3 talvez vai usar anos. Quem usa batom talvez vai usar anos, né? Então aí sim você precisa saber fazer a escolha certa. E agora? E qual que é a escolha certa, doutor Cristiano? Vamos deixar o pessoal aí bem informado. Eu falei pra você até do batom, eu uso batom, lógico, eu não consigo ficar sem batom. Eu uso batom, eu uso gloss, brilho, tudo, né? Então eu não consigo ficar com o meu lábio, por exemplo, limpo. Tem que dar uma corzinha, né? Tem que dar uma saúde. O blush, pó compacto, a base. Toda maquiagem pode conter o metal pesado? Na verdade, assim, a gente sempre comenta... É uma situação difícil pro cliente também, né? Pro consumidor é uma situação difícil, né? Porque não tem como se conhecer a fundo tudo isso, né? Um controle de qualidade, como que funciona, né? Então você tem que partir pra aquelas marcas conhecidas, né? Eu vou comprar um batom de quem? Vou comprar um batom de uma marca que já tá anos no mercado, que tem tradição, né? Que eu tenho confiança, né? Que eu sei que realmente traz o que existe de melhor pra mim, né? Medicamento, mesma coisa, né? Eu vou escolher qual farmácia? Meu pai, eu tenho que escolher aquela farmácia que realmente eu tenho confiança. Eu tenho pessoas ali que eu confio, né? É uma empresa que já tá há anos no mercado, né? É uma empresa que sempre busca o que existe de melhor, né? E o grande problema é não só na questão física, né? Mas na questão da internet, né? Então hoje, assim, existem muitas lojas online excelentes, mas existe muita... Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Exatamente, mas existem muitas lojas também ruins, assim como os pontos físicos também, né? Então, assim, é importante a gente, em busca do preço, né? Eu acho que quando você começa a analisar um batom de uma marca e essa mesma marca em outro local tá mais barato, é lógico que eu vou comprar aquela. Eu sei que é a mesma marca, foi a mesma fabricante. Mas eu tô buscando um batom de uma marca que não é tão barato, né? Mas eu sei da qualidade. Comparada a uma outra marca, eu preciso conhecer essa outra marca e ver se realmente vale a pena eu pagar 10, 20% a menos, né? Então, essas questões aí básicas que a gente procura orientar o nosso cliente ali pra ele fazer a compra, né? Porque são dois setores que realmente, às vezes, é difícil e não vale a pena economizar, né? Que eu sempre falo, que é alimento e medicamento, né? Às vezes, um sapato, um chinelo, uma coisa ou outra, né? Talvez não vai fazer um estrago grande se você escolher errado, né? Então, assim, mais um medicamento e um alimento contaminado, né? Então, isso tem relação direto à saúde. Tudo que tem relação direto à saúde, a gente precisa ter uma atenção bem maior, né? Verdade. Doutor Cristiano, você falando assim, eu lembrei agora da situação, é tintura de cabelo também, né? Na verdade, os metais pesados, Tamir, eles estão presentes em vários produtos, né? Não só pra produtos de higiene pessoal, estética, cosméticos, alimentos, cereais, arroz, açúcar, né? Então, assim, medicamentos, suplementos alimentares, né? Hoje, a gente traz o foco mais pro ômega 3, porque hoje é um produto muito usado, muito prescrito, né? E o questionamento que existe em torno do ômega 3 em relação a metais pesados, ele é muito grande, né? A nível mundial mesmo, né? Então, assim, é importante informar os prescritores, é importante informar o usuário que consome, né? Em se tratando desses dois produtos, que existe muita falsificação, né? Então, assim, o ômega 3 é um produto muito falsificado, hoje se lança ômega 3 que nem de óleo de peixe não é, de outros óleos que nem ômega 3 não tem, né? Então, você imagina o que tem ali dentro, né? Onde que é fabricado isso e tudo mais. Então, pra isso é importante a questão do laudo, né? Então, assim, você pega o ômega 3 da Natural Ceres, tanto o DH como o EPA, né? O que comprova uma análise em relação a metais pesados? Opa, esse é uma marca que está aprovada em relação a metais pesados. Ou seja, a quantidade de metais pesados presente não chega no índice que é o permitido, né? É o laudo de análise, é o documento oficial. Então, assim, todo ômega 3 que a Natural Ceres compra, seja o DHA ou seja o EPA, ele vem com o laudo, né? E esse laudo é reconhecido mundialmente, né? E através desse laudo a gente consegue enxergar quanto que eu tenho de arsênico ali, quanto que eu tenho de mercúrio ali, né? Que são alguns dos metais pesados, né? Então, assim, isso nos dá uma segurança enorme, né? Saber que você trabalha com um produto que você não vai levar a uma certa agressão no organismo daquele paciente, né? Então, isso é muito bom. E é importante passar isso para frente, né? Para o consumidor ter essa atenção primordial, né? Ter essa cautela na hora de comprar, realmente saber onde comprar, saber onde escolher. Questionar bastante, né? Eu acho que isso é importante. A gente procura ensinar lá no nosso dia a dia o cliente a comprar. Como que você deve comprar? O que que você deve exigir? O que que você deve questionar? Então, isso que é importante, né? Porque quando ele questiona e ele exige, ele vai buscar o melhor, né? E se ele vai buscar o melhor, ele com certeza vai ter contato com a gente também. Então, isso que é legal. Aí ele foge da briga de preço, ele foge daquele leilão de valor, né? Então, ele passa a focar mais qualidade, mais confiança, né? Então, é isso que a gente quer levar até ele. Verdade. Esse ômega que eu estou tomando, né? Que é para natural séries. Comecei tanto eu, minha filha, meu esposo, nós tomamos. Eu me senti muito bem com ele. É sério, gente. É muito bom. E outra coisa. Eu não achei caro. Às vezes as pessoas vão muito atrás de valores e não é. E ainda o que é manipulado para mim é para dois meses. Exatamente. Então, vale a pena você ir em busca de um produto bom, de boa qualidade. Preserve a sua saúde. Tenha qualidade de vida. Porque é isso que nós precisamos. Tantas situações de câncer por aí. E a gente fica falando assim, nossa, aquela pessoa se cuida tanto. Exatamente. Se cuidou, se cuidou. Mas será o que ela tomou tanto toda a vida dela? Então, assim, falando especificamente de metais pesados, né? A maneira que ele pode agredir o organismo é de várias formas, né? Então, pode atingir desde um sistema nervoso central, levar a uma patologia neurológica, a um problema cardíaco, uma intoxicação hepática, uma disfunção renal, né? Então, são diversos males que podem levar a um simples metal pesado, né? Eu falo simples porque não é só o metal pesado que é o problema, né? Tem a questão microbiológica e tantas outras coisas, né? E a questão do preço, no caso do ômega, depende muito da concentração também, né? O que define um bom ômega 3 é a sua concentração de EPA e DHA. Cada um com sua função, né? E a qualidade, né? De onde vem, né? De que tipo de peixe que vem, né? Você imagina, vem lá das águas geladas, né? O valor, o tão caro que é processar isso, né? Para chegar com um produto de uma boa qualidade, né? Diferente de você pegar um óleo de girassol e querer embalar numa cápsula e vender como ômega 3, né? Então, infelizmente acontece, né? Eu coloco um corante ali, ele vai ficar igual e quem que vai saber? Então, acho que é importante trazer essas informações para cá, para que o consumidor fique mais atento em relação na hora de comprar, né? E aí, com certeza, ele vai ter mais segurança no que ele está usando e vai ter mais efeitos, mais benefícios e não vai ter efeitos colaterais lá na frente por causa de um residual desse. Verdade. Mas agora nós temos o doutor Cristiano, né? O doutor Cristiano Barzon, que é farmacêutico, e ele estará trazendo isso para a gente, né doutor? Exatamente. Deixando eu, você de casa, bem informado a respeito dessas coisas todas, no qual nós não nos ligamos. Às vezes, a maioria das vezes. A gente compra, a gente vai pelo valor, mas a gente não vai pela qualidade. É, a NaturalSeries, inclusive, se você entrar no site www.naturalseries.com.br, ela vai ter disponível o laudo lá, tá? Então, tanto no ômega 3 EPA, como no ômega 3 DH, vai estar disponível o laudo de cada um. Lá você vai poder olhar a concentração de metal pesado, concentrações microbiológicas, as presenças de bactérias, né? Então, isso é para levar a ter uma transparência, uma verdade maior por trás do que acontece na questão da indústria, né? Então, é legal você comprar um produto e saber que o documento está ali, que o oficial está ali, foi aprovado, né? Então, isso que é interessante, a gente está sempre passando. Verdade. E falar em NaturalSeries, está todo vapor. Ótimo, ótimo. Bastante trabalho. Aceitação é muito boa. Boa, ótimo. Isso, gostou. Também há uma farmácia, gente, de respeito, de qualidade, há 32... São 36 anos, desde 1988. É tempo, gente. São mais de três décadas, né? Três décadas fazendo o maior sucesso. Por isso que eu falo, a farmácia de manipulação Labordel e a sua farmácia de confiança. Exatamente, é isso aí. E estamos à disposição. Exatamente. O que mais você quer deixar aí para o pessoal de casa? Na verdade, assim, é legal a gente entender que tudo que acontece de dúvida ali no dia a dia é o que a gente está trazendo como tema aqui, né? Essa questão do metal pesado, são dúvidas muito frequentes, né? Não só de quem prescreve, mas de quem consome. Então, a gente vai estar trazendo tudo isso do nosso dia a dia para cá, né? Para esclarecer por mais pessoas, né? Aqui eu consigo chegar a mais gente, né? E deixar uma mensagem para quem está em casa, né? Ter muita cautela, né? Tem muitas coisas que dá para a gente economizar, mas quando se trata de alimento, quando se trata de medicamento, que são coisas relacionadas diretamente com a saúde, às vezes não vale a pena, às vezes compensa optar pelo realmente mais caro, que nem sempre, mas na maioria das vezes, realmente é o que tem mais qualidade. Sempre. Eu concordo contigo. Mas, tudo certo? Tudo certo. Deu recado. Ótimo. Gente, a qualquer momento, o doutor Cristiano Barsom, ele que é farmacêutico, ele estará trazendo muito mais informações para vocês, né? E ele é pós-graduado também, né, em nutrição, que é uma paixão dele. Aliás, ele é apaixonado por tudo, né, na farmácia de manipulação. Não é verdade, doutor? Isso, isso mesmo. Muito obrigada por mais esse momento. Então, precisou do programa da Tamiris? É só ligar e a gente leva as informações necessárias para todos vocês. Obrigado a você por mais esse espaço e um grande abraço a todos que estão em casa. Que Deus te abençoe. Gente, tudo que é feito no programa da Tamiris está lá no meu canal no YouTube. Quando você começar a assistir o programa da Tamiris, por exemplo, deu lá 20h30, você não conseguiu ver o programa da Tamiris, aonde você estiver, pode ser fora do nosso país. Você acompanha pelo meu canal no mesmo horário. Lá no YouTube, você entra, dá um joinha, se inscreva. Muito mais responsabilidade aqui, ó, para o nosso doutor Cristiano Barzão levar até vocês. E outra coisa, esse assunto que nós tratamos aqui agora, você ficou em dúvida em alguma coisa? Entra, ó, tem o meu e-mail do programa da Tamiris, tem o meu WhatsApp de trabalho e temos o YouTube também. Você pode deixar suas dúvidas por lá. Ah, outra coisa, não deixe de falar de onde que você está falando com a gente, onde você mora, qual estado, qual país. Isso para a gente é gratificante. Assim, a gente manda beijos e abraços para vocês. E vocês sabem muito bem que a Laborderme também envia o produto que você desejar. Vamos deixar o endereço? Para quem quiser, então, tem o teu site? Sim. As pessoas podem, então, fazer o pedido, se elas quiserem? Sim. Hoje, na verdade, a Laborderme atende via WhatsApp, né? Sim. Atende via balcão, via telefone, né? E a Natural Series, que é a indústria, onde tem toda a parte de suplementação, você consegue comprar via site hoje. A loja está prontinha, né? Através do www.naturalseries.com.br, né? Então, é o nosso site. E a gente envia para qualquer lugar do Brasil. Ótimo. Então, gente, olha, está tudo na mão. É só você pensar um pouquinho na sua qualidade de vida. E a Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança, está aí para te ajudar. Tá bom? É o seu amigo de confiança. Eu fico por aqui com o Dr. Cristiano Barzón. Eu vou para o comercial, mas na volta tem uma matéria muito importante para vocês. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.